Agora sim, nosso convidado. Já estamos na linha com o deputado federal Osmar Terra para falar um pouco mais sobre as medidas restritivas que vêm sendo adotadas em todo o país. Deputado, como vai? Boa noite. Obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto Nunes, Zé Maria. É um prazer aí poder participar do programa com vocês. Ô, deputado, o que é que o senhor pensa em relação ao isolamento vertical, conforme foi defendido pelo presidente Jair Bolsonaro? Em primeiro lugar, explique para quem não está familiarizado com esse termo o que é que significa e a posição do senhor. Olha, se tu me permitir, eu gostaria de fazer uma introduçãozinha, porque eu acho que para entender o que é esse isolamento e o efeito que eles têm, é importante que as pessoas saibam o que é uma epidemia viral. Eu acho que a população está muito assustada, está muito assustada com o noticiário. O noticiário só mostra um perigo enorme e não explica para as pessoas o que acontece com a epidemia. A epidemia, o vírus novo que apareceu lá na China, ele se transmite com muita rapidez. É uma rapidez extraordinária. É um fenômeno da natureza incrível, a propagação de vírus. E esse, particularmente, tem uma velocidade grande de contaminação. E quando surgem os primeiros casos detectados, o vírus já está espalhado. Há dois meses antes, o vírus já está circulando e espalhado em milhares de pessoas, que não vão ter nenhum sintoma. Os vírus, eles têm essa característica, esse em particular, é muito grande, é muito forte essa característica, dele se espalhar com uma rapidez bem acima da média. O que acontece? Quando a China detecta o primeiro caso, os médicos levam tempo para diagnosticar, porque eles não conhecem, não sabiam que tinha um vírus novo. Então, quando começam a aparecer muitos casos com uma peculiaridade, com alguns fenômenos comuns, eles se desconfiam e peçam o exame. Mas aí o vírus já está espalhado, já está em milhares, milhões de pessoas, no caso da China. Por isso que quando a China começa a fazer os primeiros testes, dá um boom, né? Os testes vão lá no alto, depois diminuem um pouco. E ele segue uma curva, ele vai contaminando as pessoas numa velocidade muito alta, né? E vai aumentando o número de casos. Só que tem um detalhe que as pessoas não sabem. Os vírus, eles contaminam, para fazer a curva, eles fazem uma curva, eles vão até uma determinada altura de contágio, param e depois começam a diminuir o contágio. Por que começa a diminuir se não tem remédio e não tem vacina para esse vírus? Começa a diminuir porque mais da metade da população já está contaminada. Ele se transmite de forma invisível, né? Na grande maioria da população. A população fica toda, tem o vírus, transmite durante uma semana, duas semanas, depois fica com imunidade. Quando mais da metade da população tem imunidade, ela protege, o vírus para de se propagar com aquela velocidade que ele vinha, de forma geométrica, porque ele bate na barreira das pessoas imunizadas, que nem sabem que tiveram o vírus. E essas pessoas protegem as outras, que ainda não tiveram o vírus. Então começa a cair a velocidade de contágio, caiu o número de casos novos, até desaparecer a epidemia. Isso é uma curva de 12 semanas, em média 12 semanas, as epidemias virais, né? O H1N1 foi assim, eu tive a oportunidade de enfrentar o H1N1, eu coordenei o combate ao H1N1 no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar que recebeu o choque da epidemia, né? E posso dizer para vocês que essa curva é mais ou menos parecida, a curva do H1N1 é igualzinha à curva de Wuhan, do coronavírus. É mais ou menos 12 semanas, entre o começo e depois a remissão dos casos. Na sexta semana está no auge, o número bate no número mais alto, e aí começa a cair. Faça ou não fecha ou não fecha a escola, fecha ou não fecha o comércio, proíba o ônibus, o vírus tem uma velocidade e não tem mais a ver com se está fechado ou não está fechado. Se fecha a escola, eu tive essa experiência, quando nós fechamos as escolas no início do H1N1, era férias, nós pegamos o início das férias, já com a epidemia andando. Achamos que ia diminuir o número de casos com as crianças fora da sala de aula. Ao contrário, aumentou o número de casos, começou a... a curva começou a ficar mais aguda. Quando nós chegamos, terminamos as férias, eu ainda pus duas semanas de suspensão de aulas, não piorou, aumentou o número de casos mais ainda. e nós vimos que as crianças se contaminavam fora da sala de aula, brincando, na rua, na praça, na casa dos amigos, e vinham pra casa e o pai e a mãe tinham que parar de trabalhar. Nesse caso do coronavírus, é pior, porque elas vêm pra casa e são portadoras assintomáticas. É raríssimo uma criança adoecer do coronavírus, é raríssimo um jovem adoecer, é raríssimo um adulto, abaixo dos 50 anos, sadio, que não tem outra doença, adoecer. Então, o que acontece? Eles são portadores assintomáticos, eles quase não têm tosse, não têm sintomas, é muito raro. Depois dessa idade, é que começam a ter os casos com maior sintomatologia e agravamento. E a vítima são os idosos, os idosos, sim, que são o grande grupo de risco. Então, o que o presidente disse foi exatamente isso, nós temos que proteger o grupo de risco. Fechar comércio, a quebrar o país, que está se quebrando o país nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu fixo o dato. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar alguma data, projetar no tempo o que está acontecendo. Quarentena não resolve nada. Ela não diminui um caso. Os casos vão acontecer independente da quarentena, porque o vírus vai estar já dentro das casas, dentro das famílias. E na Itália, que criou uma quarentena rigorosa, depois que chegou a 1.596 casos no único dia, novos casos, 1.596 casos no único dia, a Itália baixou uma quarentena rigorosa. Rigorosa, rigorosa. Polícia, exército na rua, as pessoas não podiam sair. E o que aconteceu 12 dias depois? 12 dias depois, triplicou a epidemia. Por que que triplicou? Triplicou porque as pessoas se contaminaram dentro de casa. O menino que tinha o vírus e era sintomático ficou fechado 24 horas com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe. As famílias italianas vivem muito agregadas, né? E com isso contaminou, aumentou muito o contágio, explodiu o contágio na Itália durante a quarentena. Deputado. Então não resolve a quarentena. Então temos que cuidar do grupo de risco e levar a vida. É o que o presidente falou. Isso é a vertical, a quarentena, vamos dizer assim, o isolamento vertical. É cuidar do grupo de risco. Próxima pergunta, Augusto Nunes. Fala, Augusto. Deputado, eu concordo inteiramente com o que o senhor diz, né? Ilumina aí o caminho a seguir. Eu só pergunto o seguinte, quem é que deve ficar em quarentena e quando é que nós chegaremos no Brasil ao pico da epidemia? Nós devemos chegar no pico da epidemia na terceira semana de abril, né? Se seguir a lógica das outras epidemias. Eu acredito que vai seguir. Na terceira semana de abril nós vamos chegar no topo. Agora está subindo, muita gente pode ficar assustada, né? Hoje foi para 2.900 casos. casos diagnosticados. Não quer dizer que são pessoas que estão em um hospital, que estão doentes, que estão morrendo, não. São casos diagnosticados laboratorialmente. Na verdade, tem muito mais assintomáticos. Tem muito mais e que nunca vão fazer um exame. E não tem como fazer o teste na população inteira porque uma pessoa pode ter num dia está sem o vírus e no outro dia está com o vírus. Então, teria que fazer testar a população inteira todos os dias. Não tem como fazer isso. Então, tem que esperar ter algum tipo de sintoma para fazer o teste. São 2.900, né? 2.900 e pouco agora. 77 mortos, né? Que teve. Está dentro do que é previsto, né? Vai ser uma curva aí em torno de... Se fizer mais testes, né? Vai diminuir a letalidade porque vai ter mais um denominador maior, então diminui a letalidade. Mas vai ficar por aí e vai ser assim até a sexta semana a sexta semana começa a cair o número de casos e termina no final de maio e início de junho. Fala, Zé. Sua pergunta. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco que o brasileiro já está imunizado bem antes disso e que pode dar um mergulho no esgoto que não pega nada dali e tal. Eu queria saber o seguinte. existem populações que são mais resistentes e o vírus pode, vamos dizer assim, ter uma evolução diferente aqui no Brasil. O senhor falou do H1N1 e parece que houve, né? Uma diferença entre o sul, ele atingiu mais o sul. Mas o brasileiro tem essa capacidade de imunização própria que diz o presidente da república e qual é o comportamento do vírus aqui no Brasil, o deputado? Todos nós temos capacidade de imunização. Todos nós temos dentro de nós anticorpos para centenas de vírus que nós já pegamos, já tivemos contato vírus da cachumba, varicela, sarampo, através até de vacinas. A vacina são os vírus atenuados, né? Para gerar anticorpos. E nós não pegamos mais essas doenças. Temos anticorpos para dezenas de gripes que nós já pegamos no passado e não temos mais problema em relação a isso. Uma curiosidade até sobre essa questão de imunidade foi o que aconteceu no H1N1. O H1N1 primeiro teve mais no sul porque era mais frio. No Nordeste praticamente não teve casos. No Norte... Depois começaram a pipocar alguns casos, isolados da epidemia. Esse ano teve 790 casos mortos pelo H1N1 e ninguém fez reportagem especial, não fizeram o alarde que estão fazendo e assustando como estão assustando em relação ao vírus, ao coronavírus. Então, no H1N1, surpreendentemente, as pessoas que morriam ou que tinham doença mais grave iam para a UTI eram jovens e principalmente gestantes. Coisa que é muito raro, né? As gestantes iam para a UTI, os obesos iam para a UTI. É possível que por causa da dificuldade que eles têm maior de respirar, o diafragma mais alto, né? Mas era um problema de jovens, crianças. No caso do coronavírus, não tem vítimas abaixo dos 50 anos que não... Então, não tem criança na UTI lá na Itália, no norte da Itália, não tem jovens na UTI, não tem... É um vírus que praticamente quem tem mais resistência, quem tem mais imunidade, responde melhor a esse vírus. Então, as pessoas são infectadas. O que o presidente acho que quis dizer é que as pessoas são infectadas, adquirem imunidade e não tem nada. Eles nem sabem que tiveram a doença. Como é que tu vai contaminar milhões de pessoas? 99,6% das pessoas, pelo menos, que foram infectadas pelo vírus e mais da metade da população será? Elas não vão sentir nada. Só vai ficar aquela outra parte de pessoas mais sensíveis que vão ter tosse, febre, até chegar nas pessoas mais idosas que podem evoluir e morrer. No HN1, por que os idosos não tinham idoso na UTI? No HN1, é surpresa, porque os idosos são mais frágeis, não tinha nenhum idoso na UTI. Por que? Porque os idosos passaram pela epidemia da gripe asiática na década de 50. Quem passou pela epidemia da gripe asiática na década de 50 teve uma imunidade cruzada. Ele teve anticorpos para o vírus da epidemia da gripe asiática que era muito parecido geneticamente com o do HN1. Então, essas pessoas não tiveram... Impressionante, em qualquer lugar do Brasil não tinha nenhum idoso na UTI, nenhum idoso no hospital por causa do H1N1. Então, a imunidade é uma coisa muito importante. Nessa epidemia, os jovens, as pessoas abaixo de 50 anos até 60, se tiverem uma boa saúde, elas não vão sentir nada se forem contaminadas. A probabilidade que elas têm, elas podem ter tosse, podem ter febre e tal, mas sempre sintomas mais brandos. E desses, mais de 50% da população, 99,5%, 6% não vai ter nenhum sintoma e vai estar contaminando. Por isso que ela é... E logo depois vai estar imunizado. Então, faz a parede protetora para aqueles que não estão... E por isso que a gripe, o vírus cai, seja do H1N1, seja do coronavírus, seja da gripe asiática, eles tem um... Eles sobem e descem mais ou menos num prazo determinado. Estamos ouvindo o deputado federal Osmar Terra. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Eu só peço ao deputado que responda a outra pergunta que eu fiz, que é para... Quem é que deve ficar em quarentena, deputado? Quarentena, Augusto, é todo mundo acima dos 65 anos, né? Tem que ficar em quarentena. Essa é a quarentena vertical, né? Não deve sair de casa, deve ficar num espaço da casa apropriado, né? Se puder, né? É claro que depende da poder aquisitivo também. As pessoas que se relacionarem com elas têm que lavar as mãos, têm que passar água e sabão o tempo todo, né? Para não ter nenhum tipo de... Não falar perto, guardar uma distância de um metro, um metro e pouco, né? Para cuidar... Todo mundo que entrar na casa tem que deixar o sapato na porta, perto do lado da porta. tem que ir... Todos os lugares que se tocam com muita frequência tem que ser toda hora passar água e sabão, né? E com isso, manter essas pessoas mais protegidas. Essas pessoas, quem tem doença crônica que tem baixa imunidade, né? Ou quem fez transplante tem que ficar resguardado, né? E quem tiver febre e tosse, sintomas, também tem que ficar resguardado pelo menos por 14, 15 dias junto com toda a família, são essas pessoas que têm que tomar mais cuidado. As demais pessoas têm que tomar os cuidados de lavar as mãos, manter distância e tal, mas levar uma vida normal, ir no comércio, ir trabalhar, né? Toda hora, o restaurante pode funcionar se a mesa estiver toda hora sendo higienizada, se as pessoas tiverem álcool gel ou tiverem água e sabão para lavar as mãos, não dá, não precisa parar de funcionar, não vai aumentar o número de casos com isso, né? A vida tem que continuar, né? Nós temos que ter uma... Eu vou no supermercado aqui em Brasília, eu saio de casa para ir no supermercado, está cheio o supermercado, cheio de gente, conversando, comprando, só tem proteção ali a menina do caixa que fica com uma máscara e algum supermercado tem um vidro na frente. Por que isso não pode acontecer numa loja? Por que isso não pode ter num restaurante os cuidados, né? Guardar as distâncias e tal, e a vida continuar. Por que não? No H1N1 nós não fechamos um restaurante, estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou a quarentena e foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Eu só corrigindo um pouquinho, Zé Maria, foram 2.100 pessoas que morreram e 58 mil casos do H1N1 no Brasil, né? No Rio Grande do Sul foram 6 mil casos e 200 e poucas mortes, né? E mortes por incenso respiratório, o pulmão ficava inundado de sangue, era muito mais agressivo ao pulmão do que esse vírus, o coronavírus, o coronavírus, que causa uma pneumonia intestinal, né? Então, eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.000, 1.200 pessoas por ano. Todos os anos, é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1, né? H1N1 foi, e não se fez quarentena no H1N1, né? Não teve quarentena, não teve... Inclusive, eu nunca defendi quarentena, até me pediam para fazer quarentena, tinha uma certa pressão, nós nunca deixamos. A vida tem que continuar, não dá para quebrar o país por um motivo que não melhora, não diminui o número de vítimas da epidemia. Se ele se diminuísse, eu era o primeiro a dizer, bom, vamos... É tão importante que nós defendemos a vida e a economia que quebre, mas não, não resolve nada e quebra a economia. Nós não podemos deixar, não. Quantos anos de recessão nós vamos ter pela frente? Quantos tempos nós vamos levar para recuperar? Quanta gente desempregada? Os diaristas, aí os diaristas, coitados, que comem, que trabalham de manhã para comer a dieta, estão todos passando fome em casa de quarentena. Não tem sentido isso, não tem sentido proibir ônibus, não tem sentido fechar shopping, não existe nenhum trabalho publicado de epidemiologia no mundo, mostrando que isso melhora alguma coisa. O número de pessoas que vai ter a epidemia é o mesmo, independente, o vírus é uma força da natureza, ele vai contaminar. Nós temos que proteger os mais frágeis, evitar que eles peguem o vírus e evitar, se eles pegarem, que eles tenham assistência médica necessária. Isso o ministro Mandetta está fazendo muito bem, a postura do ministro Mandetta é a postura para conduzir esse processo, ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou fechar um bar, ele não mandou fechar um shopping, ele não mandou fechar nada. Ele está procurando coordenar esse, e os secretários têm que entrar em sintonia com ele, tem que ter uma autoridade única no país. E o presidente Bolsonaro falou isso, pode criticar alguma coisa que ele tenha falado, mas o que ele falou na essência foi isso, o isolamento tem que ser vertical, a vida tem que continuar, tem que acabar logo, tem que acabar amanhã, ou sei lá, não é isso. Bom, quero agradecer aqui então a participação, a presença do deputado federal Osmar Terra, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is, falando um pouco sobre as medidas restritivas que foram impostas em alguns estados, por algumas prefeituras de todo o país. Deputado, obrigado mais uma vez pela atenção, não sei se o deputado continua conosco, parece que sim, então dá tempo de agradecer. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite, eu só digo que é, deixem as pessoas decidirem, informem bem as pessoas, tirem o medo delas, e deixem elas decidirem se elas querem ficar em casa ou não, isso não pode obrigar as pessoas, não pode fechar, impedir as empresas de funcionar, isso não tem sentido nenhum. É uma decisão pública que não tem base científica para responder ao medo, ao pavor que instilaram na população. Eu até nem boto a culpa nos gestores, mas a gente acabou. Ok, obrigado deputado.